Vou contar em primeiríssima mão pra vocês, eu tenho Juliana ouvindo, né? Gente! Esse grupo é bom, porque é cada uma no seu ritmo, na sua cidade, mas todo mundo na mesma vibe, sabe? Desenho, desgancha, só que a minha cabeça tá milhão. Eu estou vivendo a nova economia, gente, quando eu me dei conta disso, foi muito legal. Estou passando um tapa na cara, literalmente. Pra que seja muito coerente, né? E eu sei que tudo que a gente tá fazendo é pra ter essa coerência. Eu já cheguei aqui, tô meio tomando um tapa na cara já. Gente, eu sou novata. É muita coisa ainda. Pra chegar onde eu quero chegar, em várias empresas, eu percebo que ela funciona. Porque ninguém aqui pagou pra ter um tapa na cara e não levar o tapa na cara. Mas pra levar o tapa na cara, eu preciso que pelo menos vocês façam alguma coisa. A gente vai trazer uma necessidade muito grande pro home officer, pro co-work. E a gente não vai precisar despender, porque hoje o que seria pra mim uma super despesa? Aguanteu. E eu sei que ele não vai me dar um tapa na cara, ele vai me dar uma porrada no meio da fuça. É um modelo de cafeteria voltado pra o takeaway. Mas eu já tô vendo o quanto que vai me ajudar pra ter essa visão, esse planejamento de futuro, né? É um momento que eu vou poder falar de finanças e de empresa, uma conexão muito bacana. Acredito muito nessa nova economia, que tá vindo. Com você semanalmente, mesmo sem estar com tudo pronto na hora certa, vai me ajudando a me impulsionar. Agora chegou a minha hora.